O paciente chega com indicação de intubação orotraqueal, mas está muito hipotenso. E agora, o que fazer? A gente sabe que muitas medicações na hora da indução fazem ainda mais hipotensão. Por exemplo, midazolam fentanil faz ainda mais hipotensão em um paciente que já está muito grave hipotenso. E aí, como conduzir esse tipo de caso? É isso que eu vou trazer o passo a passo nesse vídeo que você não pode perder. Olá, eu sou o Eric Ruhle, médico e professor, e aqui no canal eu mostro. Para você, médico e acadêmico de medicina, como atender as principais emergências médicas de maneira totalmente atualizada e com total segurança. Se você tem interesse por esse tipo de assunto, se inscreva no canal e ative as notificações. Aquele paciente que chega grave para intubação orotraqueal, invariavelmente ele vai estar hipotenso. Na maioria das vezes, tem casos, claro, com indicação de IOT sem estar hipotenso, como, por exemplo, queimadura na face, trauma, rebaixamento de nível de consciência exclusivo, num caso de um AVC, por exemplo, tem essas condições também, mas boa parte das vezes é aquele paciente que está com sepse, é aquele paciente que está com uma cetoacidose diabética, uma insuficiência inspiratória muito grave para alguma outra condição e que acaba invariavelmente fazendo hipotensão. Por isso que, na hora da intubação, você tem que ter uma visão muito mais ampla sobre isso. Intubação não é somente passar o tubo no paciente, não é isso. Tem toda uma preparação, tem todo um raciocínio clínico por trás, inclusive na hora de escolher as medicações para isso. Por isso que os sete passos da sequência rápida de intubação podem ser utilizados para qualquer tipo de intubação que você for fazer. Não que vá fazer a sequência rápida necessariamente para todos, não. Você pode fazer, por exemplo, atrasada, pode usar a técnica COBE, enfim. Pode usar outras técnicas, mas se você seguir os sete P's, você consegue preparar melhor esse paciente, porque um desses P's, que são as pré-drogas, é quando você vai avaliar esse paciente como um todo e aí sim poder atuar antes mesmo de entrar com as medicações propriamente para a intubação. Então, aqui nessa fase, o paciente está muito hipovolêmico, muito chocado, muito hipotenso, é isso que você vai avaliar de imediato e já tomar as medidas iniciais. Então, boa parte das vezes o paciente está com uma hipovolemia, então fazer cristalóide para ele, chegou até a hipotência, eu sei que eu vou intubar, mas dá tempo, vamos correr volume, pega um acesso calibroso, faz aí cristalóide ou ringer lactato ou soro fisiológico, 250, 500 ml, rápido, rápido. Enquanto isso, a gente vai terminando de preparar o paciente, vamos ver se consegue elevar um pouquinho essa pressão, já com cristalóide, essa é a primeira medida. Segunda medida que você vai adotar, droga vasoativa, dá tempo, dá tempo de começar uma noradrenalina? Ó, tá muito chocado, já fiz volume, não tá respondendo, ainda tá chocado, tô pensando em sepsis, lembrar do protocolo de sepsis e que entra fazer droga vasoativa, vamos diluir duas ampolas de noradrenalina em 92 ml de soro glicosado, começar com 5 ml hora, ah, não tenho bomba de infusão, começa em microgotas, 5 microgotas por minuto, em acesso periférico mesmo. Já começa, já fez volume, faz droga vasoativa, aí sim a pressão do paciente vai melhorando pra você poder intubar com maior segurança. Não dá tempo de fazer volume, não dá tempo de fazer droga vasoativa, aí é a terceira medida que você vai adotar pra isso, fazer push dose de adrenalina. Como? Tem várias maneiras de serem feitas, uma muito fácil e prática e rápida é, pega um soro de 100 ml, aspira uma ampola inteira de adrenalina e joga dentro desse soro. Então vai jogá-la dentro, vai ficar uma concentração de 10 microgramas por ml, vai aspirar 2 ml e fazer direto pro paciente fazer em acesso periférico também, não dá tempo de passar central, paciente chocado dificilmente vai conseguir passar um central. Então aspira 2 ml dessa solução e faz rapidamente acesso periférico. E você pode ir repetindo isso, essa push dose pode repetir a cada 2, 4, 5 minutos. Fez agora, tá terminando de preparar as coisas, o paciente voltou a ficar hipotenso, faz de novo e vai repetindo. Então essa é uma das maneiras que você pode fazer, sorinho de 100 ml, joga lá dentro no soro glicosado, joga lá dentro uma ampola de adrenalina e vai pegando 2 ml dessa solução e fazendo. Outra possibilidade é você aspirar 20 ml numa seringa de soro glicosado mais meia ampola de adrenalina dentro dessa seringa. E aí você pode fazer de 0,5 a 1 ml dessa solução, tá? Então meia ampola numa seringa de 20 e vai fazer 0,5 ml, de 0,5 ml a 1 ml também a cada 3, 4 minutos pra ganhar tempo pra você conseguir então poder entubar, pensar adequadamente nas medicações que você vai usar, dê preferência principalmente pra ketamina, no momento da indução, pra usar ketamina, usar etomidato, que não vai influenciar na pressão do paciente, porque se fizer midazolam, se fizer propofol, o paciente vai ter uma tendência maior a ficar hipotenso também. E a associação principalmente de fentanil com midazolam é a associação que mais faz hipotensão pra esses pacientes. Então ter cuidado, boa parte dos lugares é isso que você vai ter, então prepare muito bem esse paciente antes pra que você consiga fazer o procedimento da melhor maneira possível, sem trazer prejuízo pro paciente, sem esse paciente fazer uma PCR após a intubação. Então o segredo aqui é você preparar esse paciente adequadamente antes de começar mesmo as medicações pra poder partir pra intubação orotraqueal. Deixa aqui nos comentários o que você costuma usar, o que você costuma fazer no seu dia a dia nesses casos de paciente hipotenso com indicação de intubação orotraqueal. Aproveita pra compartilhar com o seu amigo, manda esse vídeo pra ele, eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida dele. E se você realmente gostou, já dá um like e não se esqueça de se inscrever no canal ativando as notificações também. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.